Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com a dica de um brinquedo muito legal, não é isso Elô? É mamãe, oi pessoal! É isso aí Elô, hoje a gente tá aqui com o jogo League 4 pessoal, ele vem esse tabuleiro e algumas moedinhas azuis e amarelas E a gente vai mostrar a vocês como é que joga, não é isso Elô? Aham, mãe! E aí Elô, qual ficha você quer? A amarela ou a azul? Azul! Azul! Então Elô vai ficar com as fichas azuis e eu, mamãe, vou ficar com as fichas amarelas Então eu começo pessoal, por que eu começo? Porque é a regra do jogo, quem escolhe o amarelo, começa Vocês tem que lembrar de sempre deixar esse botãozinho aqui fechado, tá certo? Fica fechado É porque se o formato de empate ou uma pessoa ganhar, aí é pra você abrir que aí descem as moedinhas Então vamos lá pessoal, eu vou começar, tá certo Elô? Tá certo Elô Tá fechado aí? Não Fechei agora Ó, Elô deixou aberto, ela tá dizendo que fechou não Tá fechado aqui, ó pessoal, fica com a marquinha lá embaixo, tá certo? Vamos lá, vou começar Vai Elô, sua vez E lembrando que o objetivo é formar quatro Pode ser deitada em pé ou na diagonal Pode ir Elô Tá, eu vou nessa Então eu já tô quase ganhando esse jogo Olha só galerinha, o objetivo é formar quatro, tá? Horizontal, vertical ou diagonal Elô acabou de me atrapalhar um pouco Mas a gente segue aqui, o objetivo é esse O adversário tem que ir atrapalhando E eu vou tentando e ela vai me atrapalhando Daqui a pouco ela tenta e eu Atrapalham Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver quem vai ganhar esse primeiro momento Elô E Luísa não vai ganhar Quem vai ganhar sou eu Então preste bem atenção Preste bem atenção Pode ir Elô Elô me deu uma atrapalhada legal, galera Mas vamos lá Que eu também não vou deixar ela Crescer muito aqui não Vai lá, Elô Eita E eu acabei de vencer o jogo, pessoal Elô não prestou atenção Olha só Quatro Vamos lá, segunda rodada, Elô Aham Abri, pessoal Aí as fichinhas caem todas Pegue as suas, Elô E vamos pra segunda rodada Tá, mãe Quem será que vai ganhar esse jogo, pessoal? Vamos lá Eu vou agora pra segunda rodada Aí eu vou começar porque eu ganhei Tá fechado já E lá vou eu Vai, Elô Tá, mãe Vai lá, Elô Eu tô super prestando atenção Viu? Ah, eu ia deixar ela ganhar Mas ela nem prestou atenção Porque se ela fizesse isso aqui Ia facilitar a vida dela Vai lá É um jogo muito legal, pessoal Porque dá noções de lógica De pensar Como organizar as coisas aqui Ah, é, mãe Vai ganhar Então eu vou trabalhar Hum Muito bem, Elô Vocês têm gostado bastante Desses tipos de jogos aqui, pessoal O Cuca Legal também tem aqui Se vocês não viram o vídeo ainda Tem alguns vídeos com o Cuca Legal Tem também alguns vídeos com palavras cruzadas Ela ganhou? Gente, eu conversando com vocês Olha pra isso, me distraí Parabéns, Elô Um a um Então vamos mais uma pra gente Não, é, tá empatado Eu ganhei a primeira, você ganhou a segunda Agora vamos pra mais um Pra ver quem vai ganhar esse jogo Pega as suas fichinhas azuis E agora você que começa Vá, pode ir Tá pra já? Já Agora ela não vai ganhar, galerinha Mas como eu estava falando Agora eu vou conversar e prestar atenção Tem Cuca Legal Tem também o Palavras Cruzadas Tem o jogo da Mônica Tem o jogo da Forca Além de Desafio de Pause Tem muito vídeo legal aqui no canal, né, Lu? É, mano Ai, gente Vamos ver quem vai ganhar esse joguinho Nossa, tá ficando difícil esse Vai lá, Lu Ai, Luiz, eu tô muito esperto dessa rodada, galera Não tô entendendo Ficou difícil pra mim Aqui também Vamos ver Ai, eu vou ganhar Agora eu ganho Ai, meu Deus Agora eu vou ganhar É só ela prestar atenção É vertical, horizontal e diagonal Presta atenção Vai lá, é só vai Se eu errar Se você errar Eu ganho Eu ganho E acaba Vai lá Pode ir, Lu Eu vou beber Vai, Lu Vai E eu ganhei, galerinha Olha só Na diagonal 2x1 E esse foi um jogo muito legal Você gostou, Lu? Sim Então, galera Muito obrigada a vocês que assistiram Se gostou, deixa o like Se inscreve no canal e... Tchau Até o próximo vídeo